Oi gente, meu nome é João Miguel e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom gente, esse aqui vai ser um videozinho simples, eu não vou falar muita coisa. É só um videozinho pra poder tirar algumas dúvidas, digamos assim, e também pra poder falar um pouco o que eu acho a respeito do livro O Hobbit e do livro Senhor dos Anéis. Pode ser os três também, A Sociedade do Anel, As Dois Torres e O Retorno do Rei, em específico. Mas o caso aqui é o seguinte. Nesse vídeo eu vou esclarecer algumas opiniões particulares minhas a respeito do livro O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E a questão é o seguinte, a pergunta do vídeo é o seguinte. O Hobbit é melhor do que O Senhor dos Anéis? E não, eu não me refiro ao filme, no caso a teologia de filmes do Hobbit. Eu tô me referindo à própria obra do Tolkien, o livro em específico. Apesar de que isso aqui é uma edição capa do filme, mas é o livro em si do Tolkien. E não estou falando dos filmes de Senhor dos Anéis, nem dos filmes do Hobbit. Até porque pra mim os filmes do Hobbit são... Enfim, tema pra outro vídeo. Eu poderia estar gravando usando essa edição do Hobbit que eu tenho, que é a edição capa dura da HarperCollins. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando o que eu achei do livro Hobbit e eu usei esse mesmo livro. Então eu achei que seria legal eu gravar essa visão dessa edição aqui que eu tenho do Hobbit, que é a edição capa do filme. Bom gente, vamos começar falando sobre o livro do Hobbit. Depois eu falo sobre o livro do Senhor dos Anéis. Não vou dar nenhum spoiler, só vou dar uma opinião e falar sobre a escrita do autor e a forma como ambas as histórias se desenvolvem. Algumas pessoas consideram a escrita do Tolkien uma escrita difícil de ler, uma leitura monótona e uma leitura um pouco cansativa. Eu já vou logo avisando que eu discordo totalmente. Eu, em particular, na minha opinião, amo, amo a escrita do Tolkien. Eu acho uma escrita muito bem feita, muito detalhada e principalmente em O Hobbit. Eu acho que a escrita do Tolkien se sobressai mais prazerosa em O Hobbit do que nos próprios livros de O Senhor dos Anéis. O Hobbit é um livro que foi lançado em 1937, se eu não me engano, pelo Tolkien. E a escrita desse livro, ela é um pouco mais acelerada do que em O Senhor dos Anéis, na minha visão. Eu acho que a história aqui, ela é contada de uma forma mais resumida e mais rápida, digamos assim. Agora, Senhor dos Anéis, a história do Senhor dos Anéis, ela é desenvolvida de uma forma mais lenta, digamos assim. Pelo que eu pesquisei e pelo que eu percebo lendo um pouco do Hobbit, ao meu ver, parece que ele é um livro que é mais voltado ao público jovem. Ao público, assim, infanto-juvenil, algo do tipo assim. Não que seja um livro pra crianças, tá? Na minha opinião, tá longe de ser um livro pra crianças em específico. Eu acho que tá mais pra um livro pra 12 anos pra cima, sabe? E por isso eu acho que a escrita não é feita de uma forma tão cabeçuda quanto é feito em O Senhor dos Anéis. Aqui no caso do Hobbit, eu acho a escrita do Tolkien muito bem feita. A história é muito gostosinha de ler. É super detalhada e não acho cansativo. Eu acho até muito bem explicado, porque é um livro onde você não se perde. Tudo ao redor é explicado de uma forma maravilhosa, muito bem feita. É divertido demais. Uma fantasia ótima, uma fantasia muito bem feita e uma fantasia muito bem escrita. Agora vamos pro caso de O Senhor dos Anéis. Pra quem não sabe, o Hobbit, ele é um prelúdio de O Senhor dos Anéis. É uma história que se passa anos antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis. E também é um livro que foi lançado bem, bem antes de O Senhor dos Anéis, o Hobbit, no caso. O Hobbit é um livro que foi lançado em 1937 e O Senhor dos Anéis foi lançado, se eu não me engano, em 1954, eu acho. Aqui eu acho a escrita do Tolkien um pouquinho mais diferente do que foi em O Hobbit. Em O Hobbit, o Tolkien dava detalhes de muitas coisas. Várias coisas. Tudo ao redor. Mas era bom de ler. Tipo, não que no caso de O Senhor dos Anéis não seja, mas era uma coisa, digamos assim, eu acho que mais rápida, entendeu? A história não rolava tanto. Aqui no caso de O Senhor dos Anéis, eu acho que boa parte dos acontecimentos são contados de uma maneira um pouquinho devagar. Alguns capítulos são bem, bem arrastados. Só que, por incrível que pareça, eu não acho ruim. Eu acho muito bem detalhado, muito bem escrito. Não funciona pra mim ler qualquer livro do Tolkien que seja. O Hobbit até vai um pouco, mas não funciona pra mim, de jeito nenhum, ler um livro do Tolkien assim, por exemplo. Não, não dá. Tipo, ler, tentar ler de uma forma rápida. Não cola. Tem que ser de uma forma devagar. Não totalmente lenta, mas de uma forma super concentrada. Você tem que ler de cabeça vazia. De vazia que eu digo sem estar pensando em coisas pessoais ou em alguma coisa que está te abalando. Você tem que ler de cabeça vazia, de cabeça aberta pra poder pegar todos os detalhes e se concentrar e entrar nesse mundo, entendeu? E analisando ambos os livros, tanto na base da escrita do Tolkien e na história, porque eu não vou contar o que acontece aqui. Eu já falei, eu não vou dar spoiler. Porém, juntando a história com a escrita, eu diria que prefiro o livro de O Hobbit. Prefiro tanto a história quanto a escrita. O Hobbit, ele é simplesmente um dos melhores livros de fantasia que eu já li na minha vida. É incrível, eu acho fabuloso a forma como o Tolkien criou esse universo. Principalmente se tratando em uma época antiga. Se fosse escrito hoje em dia, também seria surpreendente. Mas, antigamente, com tão poucas informações que a gente tinha, eu acho tão incrível, sabe? A forma como o Tolkien criou tudo isso. E por incrível que pareça, mesmo eu preferindo O Hobbit, eu ainda acho mais surpreendente a forma como o Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis. Porque o Senhor dos Anéis não é um livro mal escrito. Está longe de ser um livro mal escrito. E muito pelo contrário, ele é um livro super, super, super bem escrito. Eu diria que até bem melhor detalhado do que O Hobbit. Embora eu prefira O Hobbit. Porém, o que falha pra mim nesse livro, o que falha na minha experiência, eu não estou falando de uma experiência em geral. Eu estou falando que o que falha pra mim são os capítulos arrastados e a quantidade exagerada de detalhes. Por exemplo, os personagens estão em um momento, aí o Tolkien vai lá e quer citar outra história. Ele quer citar outro momento bem ali no meio. E eu acho que, às vezes, tira um pouco do foco daquilo que está acontecendo naquele momento, sabe? Mas eu quero saber qual é a opinião de vocês. Vocês já leram O Hobbit? Já leram O Senhor dos Anéis? Se não leram, vão lá numa livraria próxima ou encomenda pra internet. São livros, são obras incríveis. Vocês precisam ler. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês preferem O Livro de O Hobbit ou O Livro de O Senhor dos Anéis? Tanto faz se for A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei. Tanto faz. Algum outro livro do Tolkien, como O Silmarilhão, Árvore e Folha, A Queda de Gondolin. Escrevem nos comentários. Bom, gente, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem simples. Eu só queria poder contar a minha experiência lendo ambos os livros pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha e é isso, gente. Até o próximo vídeo e valeu!